O nosso Ver Mais, a gente vai continuar falando sobre o racismo amarelo, mas antes a Michelle Pessoto foi atrás de descobrir quais são as maiores dúvidas das mulheres descendentes na hora da maquiagem. Descobriu que o delineador e o contorno são os que mais geram dúvidas. Hoje no Mais Beleza, ela convidou a maquiadora Adari Villani para dar essas dicas, tirar todas as suas dúvidas. Vamos ver? E a Michelle está aqui com a gente. Oi, Mizinha! Tudo bem, meu amor? Está vendo que o nosso estúdio está lindinho, cheio de gente. Eu gosto assim. Quando está lotado de gente. Eu amo esse estúdio lotado, gente. E estamos tratando do assunto super legal, porque, Mi, às vezes a gente não sabe nem como tratar, nem como falar. Eu falo assim, as orientais. Não é legal falar oriental, né? Como que eu deveria falar, então? Asiáticas, amarelas, né? Asiáticas, amarelas. Então hoje a gente tem dicas para as asiáticas ou para as amarelas. Ou para as amarelas, amarelas. Para as pessoas amarelas. A gente vai aprender. Está vendo? A gente aprende, Minari. A gente vai aprendendo. E como que você aprendeu a fazer maquiagem para elas? Então, quando eu cheguei aqui em Londrina, eu percebi que muitas clientes asiáticas tinham esse medo de ir na maquiadora, e não saber valorizar a beleza delas, fazer uma maquiagem que não combina com o olhar, com o tom da pele. Então eu fui me aprofundando, saber o que valorizava a beleza delas. É diferente mesmo? É um pouco. O olhar, principalmente. Eu vou fazendo aqui, mostrando para vocês. Um lado, a Fer já fez a pele. Olha a diferença. A pele feita. Então, assim, sempre escolher tons de base com o fundo mais amareladinho, combinando com o tom, o subtom, né? Da pele. Vocês têm dúvidas, meninas, em relação a isso? Vocês aprenderam com alguém? Como é que foi? Muitas delas, elas me corrigem, Sarah. Elas acabam fazendo sozinhas, com medo do maquiador errar. Exato. É mesmo? Eu aprendi sozinha. Ela também trabalha em salão de beleza, e quando elas agendam, o que elas querem saber? Querem ver referência do trabalho do profissional na pele amarela. Isso é verdade. Porque ela tem um evento, é uma festa, é uma formatura, então elas se preocupam muito. Isso. Enquanto dos traços, né, que são diferentes, o olho, como ele é muito diferente, não é toda maquiagem que fica legal, assim. Às vezes você deixa o olho mais caído, dependendo do gatinho que puxa do delineador. Você já acabou com a Thaís uma vez, né? Já, já, já. Eu assisto até hoje as dicas da Michelle. Ai, que bom. Que bom. Tem que a gente pegar essas dicas que a gente usa, né? É verdade. Quem me ensinou a fazer maquiagem pra Michelle? Eu me maquio sozinha graças à Michelle, quem me ensinou? Ó, então o contorno, a gente tenta não fazer muito mudando, a gente realça aqui o formato das bochechas. Ok. Olha como já dá um destaque. Aquela questão do afilamento, não fazer muito escuro, seria isso? Não marcar muito. Não marcar muito o contorno. Fazer um contorno discreto. E o tom do blush, eu evito usar muito rosa, muito forte. Geralmente, é costume delas, elas gostam, assim, um blush mais discreto. O tom de pêssego é ideal, né, Dari? O tom de pêssego fica muito lindo, combina com o tom da pele. Olha só, gente. Olha como já vai dando. Maravilhosa. E tem muitas que acabam usando, né, Dari, a base muito branca. Muito branca. E aí você fica com aquele espectro de geisha, né? E aí estoura muito nas fotos, no vídeo mesmo. E pro outro iluminador, a gente tem que tomar cuidado, porque é iluminador muito branco, né? É verdade. Sim. Aí eu costumo usar, assim, o iluminador com o tom já misturando com o blush, pra dar uma iluminada misturada com o blush. E o olho, eu prefiro sempre fazer uma técnica que realce, ao invés de tentar transformar o olho delas. Tá. Quando tem a pálpebra, é pálpebra única, né? E tal. A gente vem com uma sombra. Vou passar desse lado aqui. Você vai criando uma pálpebra, né? Um fundo. A gente faz um fundo. Olha, olha isso. E continua aqui o puxadinho, ó, mais alongado. E olha que bacana, vai levantando pra cima. Pra arredondar o olhar, a gente continua, que é alongadinho aqui, ó. São dicas. Eu vou até pedir o seguinte, já que a gente tá aprendendo tudo agora, estamos aprendendo junto com vocês, tá? Vou pedir pra trocar o GC, especialista da dicas para as asiáticas. Vamos tirar o oriental, não é? É, eu acho, gente. E o Beleza Oriental, a gente vai ter que trocar o nome do seu quadro. Qual que é que faz? O é, o é? Vamos. Por que não? Não, é, gente. 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 A gente tá aprendendo. Eu mesma tô aprendendo muito. Exatamente. Gente, eu acho que essa é a questão. A gente, é muito melhor eu saber, eu não sei, eu falaria, eu não sei, eu quero aprender, do que falar, é isso, pronto, beleza, eu sou dona da verdade, não. Vamos aprender. A gente tem o nosso quadro mais oriental. Vamos ver. Preciso de dicas de vocês agora. Como vai chamar o nosso quadro mais asiático? É que o problema do asiático é que o problema do asiático é que não só cabem pessoas amarelas, né? Então, tem pessoas que... Indianas. Indianas. E aí, a gente entra num assunto bem... Daí é mais... Porque o amarelo, ele é mais nichado, né? No leste asiático. O asiático pega o continente que é superior. Você vai ter que fazer uma união com elas e ajudar eles a tentar fazer um brainstorm pro nome do quadro. Vocês vão ter que ajudar a gente. Ou a gente faz matérias relacionadas à cultura indiana também. Pronto, porque não. Ixi, você deu essa brecha pra Thaís e ainda está com mim. Ela vai pegar pra Thailândia e pra Índia rapidinho. Eu vou com você. Ó, vamos lá. Outro detalhe da maquiagem que combina muito, realça o olhar, é sempre o delineado puxadinho. Tá. Então, uma dica bem prática quem quiser fazer em casa. Um lápis. Tá. Faz aqui e um pincelzinho espumando. Dando aqui um detalhinho. Dá uma profundidade e levanta o olhar, né? Levanta o olhar. E pode ser feito de várias cores, porque elas adoram colorido. Colorido. Consegue dar um... Ô, Cris, consegue dar um cruz na... Com Cris. Ô, Cris, você consegue dar um zoom na Bruna? Que a Bruna tá com um delineado bem verdinho. É de verde ali, ó. Tá com um delineado bem verde. Fecha os olhos e a gente mostrar. Dá um zoom, orley. Dá um zoom, orley. Olha isso, olha isso. Eu aprendo com a Bruna a me maquiar. Você abre ele com a Bruna? É, porque eu não sei. E sempre com o puxadinho. Ai, eu adoro. Eu não sei. Ele não olha o meu olho, não. Tá bem feio. Não, aí, ó. Você já aprendeu com a Michele, Thaís. Delineado ainda não. Você já aprendeu. Mas o delineado é difícil. Demorei demais, né, Michele? É. Eu chegava às vezes com a pele e falto só o Michele. Faz delineado também. Me salva. Me salva. Eu coloco a fita. É tão fácil. Ela coloca a fita. Durex, sabe? O que tiver em casa. Às vezes até um cartão. Um cartão de crédito, um cartão de visita. Sério, Michele? Coloca aqui e passa por cima. Fica perfeito. Mas dá certo? Dá super certo. Vamos um dia tentar fazer aqui? Vamos fazer ao vivo. Então fechou. Então fechou, Thaís. Já tá chamada. Outro detalhe, elas ficam muitas vezes com medo do tom de batom, de passar. Às vezes quer passar só um gloss com medo de realçar a boca. Mas olha como dá outro destaque na maquiagem quando passa um batom realçando os lados. E o batom pode ter um pouquinho de cor também, né, Dária? Às vezes elas ficam só no gloss. Ficam preocupadas só no gloss ou nude. Mais claro. É, a questão é, eu acho que é realçar a beleza, que é isso que a Tha está falando aqui. Então a gente vai realçar o que ela tem. Ah, tem uma maçã do rosto bem marcada? Sim, não precisa tentar esconder isso. Ao contrário, né? A gente tem que realçar o que tem de tamborim. Olha, gente. Olha que maravilhosa. Maravilhosa! Maravilhosa! E pra quem gosta também de esfumar embaixo, dá pra fazer o marrom ou o branco. Ou branquinho, ou beige. Embaixo do olho. Embaixo do olho, pra abrir um pouquinho o olhar. Mas a Dária gosta bastante do marrom, né, Dária? É. É, eu costumo não passar preto na linha d'água, que isso vai diminuir o olhar. Quando a gente passa dentro do olho. E essa já é uma queixa que elas têm. Tá. Então, assim, quando for passar uma sombra embaixo, que for ter cor, não for nude, passar só por fora e esfumar. Que daí vai estar aumentando o olhar. Ai, eu gosto, eu gosto. E olha, Dária, passa do lado desse lado aqui, pra encaixar o delineado, que vai ficar super bonito. O pessoal de casa vai conseguir ver bem. Vira um pouquinho o rosto, Fer. Vira um pouquinho. Isso. Gente, super legal. E a maquiagem é isso, é não ter medo. Tá. É se jogar, né? Porque às vezes fica com medo e fica na sua zona de conforto e acaba não fazendo nunca. Mas você sabe que eu tenho feito isso? Porque eu já falei, eu repito, eu aprendi. Não, você tá arrasando. Mas eu aprendi com você, tipo, amor, professora. E daí o que eu faço? Eu vou arriscando, tentando cores diferentes. É isso mesmo, esse jogar. Misturo blushes, que não tinha nada a ver, mas eu vou tentar. A Michelle já me ensinou. Eu tenho que usar cores mais quentes, como ela, assim, mais o alaranjado. Sim. A Michelle me ensinou, então fica melhor pra mim. E daí, às vezes eu misturo. Eu coloco um blush aqui mais amarronzado, mais quentinho, mas eu jogo um pouquinho mais de rosinha também. Eu dou uma misturadinha. E cada dia você tá diferente. Eu falo que a maquiagem, ela tem que fazer parte do seu dia a dia. Igual escovar o dente. A minha necessaire fica do lado, gente. Eu tô operada, quem me segue nas redes sociais sabem. Todo dia eu levanto de manhã, escovo o dente e eu já faço a maquiagem. Eu despojo tomar café, a minha empregada nem sabe como que eu sou. Mas eu chorei, eu não era. Eu não sabe como que eu sou. Mas a Michelle, como você conhece isso, gente? Sou meu espelho, sabe? Ah, Michelle, eu sei que eu te conheço. Ó, gente, mas é questão mesmo. E vou te falar, depois que a gente começa, a gente não quer mais largar. Porque a Michelle, lembra, eu final de semana, você não tava trabalhando, eu tava com a cara lavada. Pergunta se agora eu tô com a cara lavada. Tô sempre com a maquiagenzinha. É verdade. Nem que se for mais básica, é gostoso. Nem que se for mais básiquinha, né? Nem que se for mais básiquinha. Ai, a Zaria arrasou, meu amor. Obrigada. Obrigada, gerenta. Maravilhosa. Obrigada que você veio, viu? Ficou muito linda. Vizinha, meu amor. Obrigada, viu? Continua aqui que eu vou dar um recadinho pessoal de casa. Tá bom? Pode ficar aí, tá? Depois você vem pra cá. Tchau, tchau.